A Trimania desembarcou em Rio do Sul para entregar mais um prêmio. O morador do bairro Barragem ganhou mais de 60 mil reais. O Gabriel estava com familiares no domingo de Páscoa quando recebeu a notícia de que havia ganhado um prêmio na Trimania. A gente estava lá fazendo um churrasco do almoço de família de Páscoa lá e comecei a receber ligação do meu pai, que ele não estava lá perguntando se eu estava assistindo TV e coisa. E eu falei que não, daí ele então era para abrir o celular e dar uma olhada. Nesse momento que eu já estava falando com ele, comecei a receber já ligações do pessoal. Aí eu estava tentando falar com ele, tentando falar com o pessoal, daí era muito ruim de área também, estava bem complicadinho. E como é que foi a emoção de saber que tinha ganhado? Ah, imagina, não tem nem explicação, né? Na hora que eu recebi a notícia, meu Deus. O programador de sistemas dividiu o principal prêmio do último domingo com outros dois ganhadores, moradores de Brusque e Blumenau. Ele ganhou pouco mais de 61 mil reais. Já sabe o que vai fazer ou não? Ainda não tenho ideia do que eu vou fazer. Eu tenho que dar uma boa estudada, porque é bastante dinheiro. Quem compra a Trimania e cede o direito de resgate está ajudando o Hospital Santo Antônio de Blumenau, que atende a diversos municípios aqui da região. O título de capitalização pode ser adquirido nos pontos de venda com os amarelinhos da sorte ou através do aplicativo. Você procura aí os nossos amarelinhos da sorte que estão circulando pela cidade, pela região. Procura pontos de venda identificados com o cartaz da Trimania. Compre onde trazer sorte para você. E essa semana não dá para perder, hein? Porque essa semana a premiação está sensacional. Você que nunca comprou a Trimania, eu acho que agora é a chance, é a vez de você comprar e poder mudar de vida. Porque tem três prêmios de 10 mil reais, tem um prêmio de meio milhão de reais no quarto prêmio e tem 30 chances ainda de 2 mil reais. Então agora é a hora de ajudar o Hospital Santo Antônio e comprar sua Trimania. Já comprei muito em ponto de venda hoje, como eu acabo esquecendo às vezes de comprar. Eu sempre compro no finalzinho do final pelo aplicativo, mas eu compro já há muitos anos e toda semana eu compro. Vai continuar acreditando? Já, já comprei para a semana que vem.